Música Montaigames de volta, gurizada, gurizada Vamos continuar nossa série do rumo ao estrelato, beleza? Então manos, manos, primeiramente, primeiro de tudo Eu já quero pedir desculpa pra vocês Porque eu infelizmente não tinha salvo Eu não tinha salvo A última, o último vídeo, né? Eu não tinha salvo o rumo ao estrelato Então eu tive que jogar tudo de novo Tentei fazer os resultados parecidos Mas a Copa do Brasil acabou que Outros times chegaram onde chegaram Então é a final que ia ser contra o Botafogo Se eu não me engano, mudou Agora é contra, não lembro, não lembro quem é A gente vai ter que ver lá depois Mas mudou, mas é só pra avisar vocês Tentei fazer os resultados todos iguais Pra ficar sereno Mas vamos acabar fazendo aí Uma final diferente E também lembrando que a live A live não, o vídeo tá saindo Diretamente da live Lá da Nemo TV Que o link vai tá aqui na descrição Pra quem não sabe ainda O link tá na descrição Então segue lá Que é nóis Nas próximas lives Beleza? Já baixa o aplicativo da Nemo E vocês não vão estar perdendo nenhum vídeo Então bora pra partida Que agora é Libertadores É contra Boca Juniors Então primeira partida Já contra o Boca Então o bicho já vai pegar O bicho já vai pegar de início Então vai começar a fase de grupos Da Libertadores da América E começa o jogo Olha lá Lança pro Marlão Tamo livre Lançou pro Marlão Vai bater legal Vai bater legal no ângulo Gol Gol É Dele 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 Marlão Que puxa hein Que puxa meu amigo Olha lá Botou pra direita Bateu No fundo do gol Começamos bem Lançou mal Opa Que ninguém foi nele Ninguém foi nele É com o Marlão Uma bola É com o Marlão Que isso maluco Olha lá Tá lá Gol Marlão É maluco É dele Vamos Começando bem Esse Essa Libertadores Mano Começamos muito bem Mano Só aquele Tapinha Tá ligado A gente tava Chapuletada 2x0 Já Santo Começando muito bem A Libertadores Olha o Marlão Que bolão Vai fazer o Hashtrick Meu amigo Que que é isso Golaço Hashtrick Do Marlão Que isso Meu amigo Que isso Que isso Marlão Tá impossível Tá impossível Ah Ah Esse ano A gente vai brilhar No santo Vamos ganhar tudo Olha isso Que perfeição de toque Sem chance Sem chance Vamos que vamos Matando a pau Matando a pau Aí sim Olha o lançamento Lá em cima Não deu certo Vai terminar o jogo 3x0 3x0 E um banho De bola Do Marlão Jogamos muito Cansamos Mas Jogamos Muito Isso aí Marlão Isso aí Crack da partida Óbvio né 8.5 a nota Marlão Cracaço Da partida Cracaço Da partida Começamos Muito bem Beleza Três pontinhos Garantidos Aí gurizada Furacão Marlão 78 de overall Seja bem vindo Aí Matão Os Mendes Salve Salve Meu bruxo E agora vamos Para a primeira Partida da Copa Do Brasil O final Que é contra O Flamengo Go 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 É a primeira Partida Final contra O Flamengo Ia ser contra O Botafogo Mas como a gente Teve que refazer A partida As partidas Então vamos Contra O Flamengo Mesmo Começa o jogo Santos e Flamengo Primeira partida Da final Da Copa Do Brasil Vamos que vamos Vamos Bolão Isso aí Cara abre lá Abre o Marlão Ih rapaz O louco Seu juiz Tá tirando Tá loucão O juiz Maluco Deu um pontapé Na perimboca Da parafuseta Ali do maluco Que isso Marlão Marlão com a bola Já lança Marlão Não é fominha não Beleza Marlão Vai 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 Lança pra nós Lançou legal Lançou legal Tapinha nela Go Marlão 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 De bola É na raça É na raça E no tapa De qualidade De qualidade De qualidade Vem pro foot Vem pro foot Marlão Marlão Tá esperto Marlão É liso Olha lá Que visão Que visão Que tempo de bola Marlão Mesmo Mesmo gol Você é louco Vamos que vamos 2 a 0 Sim Rafael Eu platinei Platinei Hot League Sim Olha Marlão Conseguido Interceptar A bola Ainda O cara Tem muita Força de vontade Maluco Olha lá Forçou Forçou demais Ih rapaz Ah moleque Que isso Quase deu ainda Maluco Nossa Gol Maluco Tô trabalhando Sim Rafael Só que não é fotografia Não Agora Só fotografia Não Eu trabalho Suporte técnico De informática Só que tô de férias Daí por isso Que agora Tá dando pra Tá mais relaxada Fazer live De padrinhada Tá ligado Mas Maluco Tá lá 4 a 0 3 a 0 Ih Tô com sono Já tô com sono Já tô com sono Já tô com fome Na cabeça Mas isso aí 3 a 0 Primeira partida Da final Da Copa Do Brasil Muito bom resultado Muito bom resultado Começamos muito bem Marlão Crack da partida Treinador Deu uma Forçada Né Não precisava ter forçado tanto Dava ter poupado Mas forçou Forçou Mas é importante Deu certo Ainda forçamos ali Conseguimos Colocar a bola Lá pro Se o Segundo Pro outro jogador Fazer o jogo O gol Então vamos agora Para o segundo jogo O jogo de volta A grande final E a última partida Desse vídeo Da Copa do Brasil Então Bora que bora Vamos só comemorar Né mano 3 a 0 É difícil eles virar Né mano Então vai tomar 4 a 0 Pelo amor Como diria já O mito Silvio Luiz Então mano Agora É jogar Para ganhar Beleza Então bora que bora Para essa partida Maravilhosa Que eu sei que vai ser maravilhosa E o Marlão vai brilhar Como sempre E como Todos os jogos Estão fazendo Né Olha a grande festa Lá na No Maracanã Acredito eu né No Maracanã E Uma grande festa Para ver quem Para ver os santãos Aqui Os santãos Ser campeão Então vamos que vamos Começar na pelota Lá no Maracanã E vai dar Vai dar cara Vai dar Vai dar Santos campeão Vai dar Santos campeão É isso mesmo Doar quem doer Vai dar Santos campeão Eu sei que vai Olha a Marlão Bate daí Nossa O goleirão Fez milagre Mano Fez milagre O goleirão Mano Que isso Domino Que domino Categoria É o nome disso Categoria Que bola Olha o Marlão Aqui Pode lançar Aqui Chuta Colação Tá lá Marlão Quem te viu Quem te vê Marlão Quem te viu Quem te vê Marlão Quem te viu Quem te vê Não tava jogando nada Começou a carreira Muito mal Mal fazia gol Depois começou a meter Um atrás do outro E agora mano Tá sendo artilheiro Isolado Do time da temporada Em qualquer competição É isso aí É isso aí É isso aí Evolui 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 Garoto Evolui A seleção brasileira É logo ali A seleção brasileira É logo ali Vamos Vamos Marlão Vamos Marlão É o gol Do título Rapaziada É o gol Do título Ih rapaz O gol Do Flamengo Gol Ah não vai dar Nada Não vai dar Nada Não tem tempo Pra você fazer Mais gol Não Não Maracanã Não é pouca coisa Não Olha lá Olha lá O gol da vitória Não vai ter gol Da vitória Vai ficar um a um mesmo Mas é campeão É o Santos É campeão A Copa do Brasil Fica na Vila do Miro É a taça Do Santos E o primeiro título Do Marlão Cara Que isso Garoto Comemora Comemora Marlão Comemora É teu esse título Garoto Meteu muito o gol Artilheiro Do campeonato Se eu não me engano Se eu não me engano É cara Não pode Não pode ser outro Foi o craque Da competição Foi o artilheiro Santos Futebol Clube Campeão Da Copa Do Brasil Mano Primeiro título Do Marlão Ali Marlão dando tchauzinho Feliz Todo bom Todo bom Marlão Ah que da hora Mano Que legal Velho Olha aí Sabe A felicidade A felicidade Eu não sei Aparece Eles Levantando a taça Eu acho que aparecia Eu não sei se aparece Levantando a taça Mas Já tá muito da hora Muito da hora mesmo Deixa eu ver se aparece Mais alguma coisa Eu acho que é só isso mesmo Final do agregado 4x1 Para o Santos Em cima do Flamengo Muito bom Muito bom mesmo Olha Vamos ver o que vai ter De informações Agora Opa Anúncio da convocação Da seleção Será que vamos? Ô louco Mano Olha quem vai Olha quem vai Tá lá Olha ali Maninho Anunciada a convocação Para a seleção E quem 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 Tá lá Quem tá lá Marlão Velho Foi eleito o melhor Jogador Da Copa do Brasil O artilheiro Da Copa do Brasil E também Cara Foi selecionada Para o time do torneio Da Copa do Brasil Mas vamos Mano Mano Maninho Maninho A gente vai Para a seleção Brasileira Garoto A gente Vai Para a seleção Brasileira Convocada Mano Olha ali Campeão E convocação Mano Ah mano Que isso Marlão Brilhando demais Garoto Brilhou demais Garoto Bah mano Que isso Que bagulho louco Que bagulho louco Mano Então Com esse vídeo Aqui Eu estou tirando Da live Aqui Durante a live Então Já vou finalizando Para vocês O vídeo Então deixem O like Aqui no youtube Siga Na Nimo TV Que o link Vai estar aqui Na descrição E Não se esqueça Gurizada Se inscreve No canal Para não perder Nenhum vídeo Beleza Então Nos vemos No próximo vídeo Numa próxima live Falou Um abraço Fui Tchau